Oi gente, bom dia, tudo bem? Bom gente, hoje é domingo, vamos lá para o nosso vlog de domingo, a cara da pessoa acabada, destruída, destruída não, tá? Mala acabada sim. Bom gente, agora são 11 e pouquinho da manhã, tá? Levantei era 7 e pouquinho, na verdade eu dormi bem... Dormi tarde, acordei de madrugada com o pessoal pedindo socorro aí, um rapaz passou mal, infelizmente veio a óbito, né? E acordei cedo, tudo, já tomamos café, né? Estava deitada mexendo aqui no celular. O quê? E aí eu vou dar um papo aqui em casa, hoje já é domingo, viajamos na quarta-feira, falta domingo, segunda, terça, dois dias e meio, vamos dizer assim? Dois dias e meio, tá? Vou tirar lençol aqui para lavar, já vou deixar outro lençol dentro. Na hora que eu for sair para viajar, vou tentar deixar as camas arrumadas. A louça que eu for sujando, vou tentar lavar, entendeu? Acho que a única coisa que eu não vou conseguir lavar vai ser a panela, que eu vou fazer o frango frito, né? Gente, olha, de novo, tá vendo com vocês? Olha isso! Olha isso daqui, gente. Mais uma blusa que o meu marido... Último vlog, eu tirei a blusa roxa daqui, vocês estão vendo? E olha ali, ó, a fofinha ali também. Meu Deus do céu, não para não isso daqui. Olha aqui a bagunça também, que eu não sei quem é que faz tudo isso aqui. Quem é? Rapaz, ó, mais uma blusa que ele tira, coloca aqui. Eu vou ter que eliminar esse parafóido, não é possível. Ele pega e larga aqui, gente. Meu Deus do céu! Tá vendo? Aí depois eles reclamam que a gente reclama de tudo. O marido de vocês é assim? Você reclama da mesma coisa 300 vezes? Meu Deus do céu! Tem jeito, não! Sabe? Então eu vou tentar, tipo, eu acho que a única coisa que eu não vou conseguir lavar mesmo vai ser a panela que eu vou fritar o frango, entendeu? De madrugada. Mas tudo que der para me lavar, não deixar bagunça em casa, vai ser bom, sabe? Aí na terça-feira eu vou tirar a cópia da chave, para me dar para a Cassiane tirar a cópia da chave da cozinha, gente. Por quê? Eu tenho duas chaves, só que elas estão trincando, sabe? E eu vou tirar uma para deixar com ela, vou tirar a outra da porta, porque eu tenho medo de quebrar, em vez de eu dar para ela, tenho medo de quebrar. E essa daqui do quarto, vocês viram o trabalho que deu esses dias, né? Que ela travou a estrelinha, a gente teve que desmontar, ficar vendo vídeos aqui no YouTube para poder conseguir destravar ela, entendeu? Senão a gente já tem que gastar aí seus 60, 70 conto para arrumar, tá? Está fazendo oito dias hoje, foi domingo passado. Então eu tenho medo de dar essa cópia, dar a cópia dessa chave para ela, a cópia da chave dessa porta para ela, e tipo, ela enfiar a chave errada também e travar, gente, entendeu? Então eu prefiro dar da outra da cozinha, que talvez se o chaveiro vir, tipo, é mais fácil destravar do que, entendeu? Que a gente só tira o miolo e leva, não sei, né? Vamos ver. E é isso, tá? Vou mostrar aqui um pouco do meu dia para vocês, espero que vocês gostem. Vou fazer almoço? O que eu tenho de almoço, gente? Eu tenho arroz, tenho feijão. De mistura, a gente tem salsicha e ovo, tá? Salsicha, ovo e hambúrguer. Eu tenho arroz aqui, tem salsicha frita aqui, aqui eu tenho feijão, aqui uma frigideira suja que a gente fez no lanche ontem, e vai ser o que a gente vai estar comendo esse dia, gente. Por quê? Porque a geladeira a gente quer deixar vazia, entendeu? Não com muita coisa. Se não der para me deixar desligada, pelo menos com pouca coisa, sabe? Então, as coisas ainda estão aqui, ó. Não vou tocar pão, ponte, sofá, nem nada, tá? Porque a gente mal senta aqui, tá? E é isso, as coisas das bagunças que a gente vai levar, tá aqui ainda, tá? É isso. Vou mostrar um pouco para vocês aqui, tá? Já se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta. Tem um pouco de roupa aqui, aí. Ainda vou tirar os lençóis, vou tirar fronha, já lavar tudo, entendeu? E aí, eu lavo? Não, eu já lavo logo tudo mesmo. Lavo ou não lavo, gente? Não. Eu acho que eu já lavo logo tudo que tem que lavar, entendeu? E aí, na semana, na terça-feira, na terça-feira, noite, não. Na quarta-feira, de madrugada, eu levanto, troco todas as fronhas dos travesseiros, de novo, entendeu? Acho que é. Troco todas as fronhas dos travesseiros, de novo. Então, provavelmente, o que eu vou fazer? Eu acho que, provavelmente, eu não vou trocar as fronhas. Por quê? Porque, de madrugada, eu vou ter que trocar tudo de novo, certo? Eu acho, gente. É. Não sei se eu troco, se eu não troco. Ô, dúvida cruel. Mas eu acho que eu vou trocar. Vou trocar. Tá? Já lavo tudo. Tá? Porque eu vou levar os travesseiros. Só que eu vou colocar outras fronhas, entendeu? Então, eu vou colocar umas fronhinhas, tipo, simplesinha mesmo, velhinha mesmo, só pra gente dormir esses dois, três dias. Entendeu? Oi. Dá o brinquedo. Dá o brinquedo? É. Que brinquedo, homem? Olha isso, querendo o brinquedo. Com tanto brinquedo aqui, o cabra ainda quer mais brinquedo. Mais brinquedo. Tá? E é isso, gente. Eu vou gravando aqui um pouco do meu dia pra vocês, tá? Já, já eu volto. Vai. E é isso, gente. Tchau. 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 o próximo vídeo.